Livre para ser amado, eu não sei quantos de vocês aqui tem sentido essa liberdade de não ter mais sobre você uma pressão de que você tem que se esforçar para mostrar para Deus o quanto você o ama, mas agora você é livre para ser amado, amém? Amém? Porque na verdade o intuito de você ouvir essa série de mensagens aqui é exatamente que seja removido de você o fardo da obrigação de mostrar para Deus ou para qualquer pessoa o quanto você o ama, de se esforçar para tentar provar para Ele que você através de trabalhos, de envolvimentos, de evangelismo e de assistência aos necessitados e aos pobres, isso e aquilo, você está querendo demonstrar, fazer força para demonstrar a Deus o quanto você o ama, porque Deus não precisa desse esforço, o que Ele precisa é que você se esforce para compreender e entender o quanto Ele te ama, compreender o quanto Ele te ama, entender o quanto Ele te ama e hoje eu quero responder essa pergunta aqui, o subtítulo dessa mensagem hoje ou o título da mensagem hoje, o título da série é livre para ser amado, mas o título da mensagem de hoje é por que o nosso amor é insuficiente para amar a Deus? Essa pergunta que eu quero responder junto com você hoje aqui, porque talvez seja a pergunta que alguém possa estar fazendo, mas afinal de contas, então por que cargas d'água que o meu amor é insuficiente para amar a Deus? O pastor tem dito isso, que o nosso amor humano natural é insuficiente para amar a Deus e que nós precisamos de uma revelação do amor dEle por nós para que então nós possamos amá-lo com o amor que Ele nos ama, mas por que cargas d'água esse amor natural, ele é insuficiente para amar a Deus? Eu quero tentar responder essa pergunta para você, junto com você, eu quero que a gente use aqui o nosso pensamento para raciocinar, pensar, concluir coisas e chegar à conclusão e ao entendimento do porquê que esse nosso amor natural é insuficiente para amar a Deus. Eu quero ler com você a passagem da parábola do filho pródigo, Lucas 15, que coincidentemente o pastor Bené pregou na quinta-feira aqui sobre a parábola do frio pródigo e não foi por causa dele ter pregado na quinta-feira que eu me inspirei e disse ah, é isso aí, vou usar, vou pegar o gancho, porque já estava com isso aqui na minha cabeça já e coincidentemente ele também nem sabe disso que eu iria usar essa passagem hoje, mas eu quero falar para você e talvez enxergar junto com você essa parábola para uma perspectiva diferente, talvez eu vá falar agora inicialmente sobre uma série de coisas que eu já falei sobre essa parábola que talvez você já até entenda, mas depois eu vou mostrar para você um outro ângulo completamente diferente que talvez você nunca tenha visto a respeito da parábola do filho pródigo, que na verdade é intitulada como parábola do filho pródigo pela sociedade bíblica, que bota na maioria das bíblias um cabeçalho antes do versículo 11 dizendo a parábola do filho pródigo, mas na verdade o herói dessa história não é o filho pródigo, o herói dessa história é o pai a história não é a respeito do filho, é a respeito do amor incondicional do pai e esse pai justamente por ser uma parábola, uma parábola, não é um pai natural, esse pai ele na verdade representa, ele fala a respeito do nosso pai celestial, Deus, Deus pai e esse filho, aliás não só esse filho, porque a bíblia fala de dois filhos, não é? fala de um que foi embora e de um que ficou e esses dois filhos representam você e eu você é o filho pródigo, eu que ficou, ou o contrário não, 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 na verdade esse filho que ficou ou que foi embora somos nós e dependendo do dia, da hora, nós somos um ou outro dependendo do clima, dependendo das condições normais de temperatura e pressão nós somos um, mas também podemos ser o outro às vezes a gente consegue ser os dois ao mesmo tempo e aqui diz o seguinte que certo homem tinha dois filhos lembre-se, esse homem ele na verdade aponta para o nosso pai celestial Deus, nosso pai ele diz que certo homem tinha dois filhos o mais moço disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me cabem e ele lhes repartiu os averes quando diz que ele lhes repartiu os averes é sinal de que ele não deu somente a parte desse filho mais novo mas ele deu também a do outro, do mais velho não é isso? ele lhes repartiu os averes só que, há duas coisas aqui número um, é que o mais velho já de cara, isso só para você lembrar um pouco mais adiante quando nós começarmos a ver também sobre o filho mais velho é que pela cultura judaica pela lei hebraica o filho mais velho sempre recebe porção dobrada ou seja, o pai teve que pegar essa herança dividir em três e deu dois terços para o mais velho e apenas um terço para o mais novo que foi esse que pediu a outra coisa é que na cultura judaica um filho chegar ao pai e pedir a herança enquanto o pai ainda era vivo era como se ele estivesse dizendo você para mim vivo não vale nada eu preferia que você já estivesse morto eu quero antecipar essa sua morte e receber logo a minha parte na herança porque eu não estou nem aí para você era desonrar o pai e desonrar a família mas o pai ainda assim a Bíblia não diz aqui que esse pai passou um sabão no filho que esse pai deu uma bronca no filho que esse pai se indignou contra o filho esse pai simplesmente repartiu os bens e deu dois terços para o mais velho um terço para o mais novo e esse um terço não era pouca coisa porque esse homem aqui segundo o que a gente vê não era um homem de poucas posses era um homem rico riquíssimo e aí ele diz o seguinte passados não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo-lhe solutamente depois de alguns dias o camarada meteu o pé na estrada sumiu de casa e ainda gastou tudo o que ele tinha com prostituição com bebida com todo tipo de diversão e também de coisa boa coisa ruim coisa errada depois de ter consumido tudo agora olha só depois de que ele consumiu tudo depois que ele ficou sem nada para piorar sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade quer dizer ele gastou tudo e para azar dele quando terminou a grana entrou uma crise e deu zebra ele começou a passar fome começou a passar necessidade então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra agora olha só o pai desse camarada era um camarada era um homem rico era um homem que não deu a ele nenhum tipo de bronca não deu nenhum tipo de sermão quando ele decidiu ir embora mas na hora que a fome apertou na hora que a crise pintou ele não pensou em voltar para o pai ele preferiu procurar um estranho naquela terra é como se de repente sabendo você e eu agora que esse pai aponta para o nosso Deus e que esse filho aqui aponta para nós é como se um de nós de repente saísse da igreja entrasse uma crise você passou um, dois, três anos longe da igreja longe de Deus apareceu uma crise o parafuso apertou e quando você se viu no aperto em vez de procurar de novo a igreja o seu pastor e o seu Deus você foi procurar um centro de macumba foi bater tambor para ver se a crise passava você está entendendo o nível de desprezo desse filho pelo pai? está conseguindo entender o nível de desprezo desse filho pelo pai? ele na hora que a coisa apertou ele que já tinha dito ao pai que preferia ver o pai morto porque ele queria receber logo a sua herança ele desprezou a sua família desprezou o pai e ele agora na hora da situação do aperto depois que ele gastou tudo um dinheiro que não era dele que ele não ganhou por esforço por trabalho mas que foi dado a ele pelo pai ele gastou tudo e na hora do aperto ele não procurou de volta o pai ele foi procurar um estranho que o mandou para os seus campos guardar porcos o cara ainda foi ainda olhou e falou mas você é o que? você é grego? você é alemão? você é japonês? o que você é? não sou judeu então agora só para pegar no seu pé ainda vão te botar para cuidar dos porcos ele podia ter mandado o camarada para cuidar das alfaces das azeitonas dos figos de qualquer coisa mas mandou o sujeito para cuidar dos porcos que você entende que em Israel não se cria porcos porque porco é um animal impróprio para o sacrifício é considerado cerimonialmente um animal impuro e o judeu não come carne de porco ele nem chega perto de porco mas o judeu não come presunto de parma não come mortadela não come nem presunto nenhum por quê? porque é carne de porco então não come nada disso então o judeu não se aproxima do porco aí o camarada pega e manda ele justamente para ir cuidar dos porcos e naquele tempo porco porco não era cuidado como hoje em fazendas limpas onde ele não está num chiqueiro onde ele está num curral não sei se o nome é curral desculpa mas enfim ele está num lugar limpo recebendo ração e ele tem aquele pelo branquinho lindinho rosinha uma coisa maravilhosa não ele estava no chiqueiro aquela montanha de porco no chiqueiro e mandou o cara para lá e ainda assim porque esse sou eu no meio do caminho falo o camarada me mandou cuidar dos porcos vou para casa vou procurar papai mas ele ainda assim foi para cuidar dos porcos ali ele desejava fartar-se da ração que davam para os porcos para aquilo que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada o cara queria comer da ração dos porcos gente comer ração de porco ração de porco naquela época não era uma coisa preparada num laboratório com químico um farelo bonito e tal esterilizado era o resto do resto do resto bota para o porco ele queria comer aquilo ali e até o porco sai para lá nem o porco dava nada para ele nem os porquinhos deixaram ele comer ninguém lhe dava nada então caindo em si disse quantos dos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome o camarada olha só aqui é uma afirmação que demonstra que esse pai era um homem muito rico porque naquela época não era qualquer um que tinha servos normalmente as pessoas se viravam sozinhas um sujeito que tinha servos era um homem de muitas posses era alguém de muitas posses e ele diz aqui que esses servos eram tratados pelo seu pai recebendo por parte do pai pão à vontade quantos dos servos do meu pai tem pão com fartura são servos mas não estão lá comendo migalha não são servos mas eles tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome levantar-me e irei ter com meu pai qual foi a motivação para esse camarada querer voltar para o pai a saudade e o amor que ele tinha pelo pai ou a fome que apertava sua barriga ah que bela motivação para voltar para casa que linda motivação para voltar para o pai estou com fome até os empregados da minha casa tem comida à vontade e eu estou aqui disputando comida com os porcos e nem os porcos deixam eu comer então eu vou voltar para casa mas eu não posso voltar de qualquer jeito porque o que eu aprontei lá eu duvido que meu pai vai me receber de volta provavelmente quando eu chegar perto de casa ele já vai dizer pode parar e voltar daí mesmo nem chega aqui porque o que eu fiz foi uma desonra muito grande para o meu pai e para a minha família eu desonrei a minha família eu desejei que meu pai tivesse morto eu não dei a mínima para ele eu meti o pé e fiz o que fiz gastei a minha parte na herança com que cara eu vou chegar em casa sujo fedendo a porco fedendo a ração de porco e eu vou chegar lá fazendo o que eu vou dizer para ele então eu tenho que chegar com um discurso pai eu pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe vinha ele chegando quando o pai o avistou engraçado que o pai viu primeiro o filho do que o filho viu ao pai ele ainda vinha longe mas quem viu o outro não foi o filho que olhou e disse acho que é meu pai foi o pai que olhou e avistou e disse é o meu filho que vem ali e o pai compadecido dele correndo foi correndo na direção do filho o abraçou e beijou ainda assim esse filho não ficou tão convencido assim do amor do pai porque ele ele falou não deixa eu fazer o meu discurso o discurso que eu ensaiei que eu preparei aqui para quebrar o coração do velho pai eu pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho o pai interrompe o discurso dele e diz para os servos trazei de pressa a melhor roupa vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés essas coisas todas aqui roupa sandália anel são símbolos de restauração são símbolos de autoridade são símbolos de riqueza que o pai coloca de novo pergunto eu para você esse filho aqui merecia sandália anelzinho no dedo a melhor roupa mas o pai deu um sermão nele o pai não deu o melhor para ele porque esse pai não é um pai natural esse pai não era um pai normal esse pai é um pai sobrenatural esse pai aponta para o nosso pai celestial que nos ama de forma incondicional esse pai amou esse filho de maneira incondicional e o pai ainda foi mais longe ele disse trazei também e matai o novilho cevado comamos e regozijemos o novilho cevado quer dizer é o boi gordo é o boi gordo manda pegar aquele boizinho especial que a gente cuida para aquela festa especial que vai ser um momento especial então a gente tem um boizinho a gente tem um montão de boi eu tenho um montão de boi especial que eu cuido esse boi ele não sai para ir para o campo para pastar a gente traz a comida dele que é para ele não andar para não ficar com a carne dura a gente tem aqui um massagista que vem todo dia fazer massagem no boi a gente tem fisioterapeuta que cuida do boi a gente tem um veterinário só para esse boi esse boi está aqui para ser engordado para um dia de uma festa especial quando fizer 50 anos de casado aí vamos matar o boi quando acontecer uma coisa extraordinária na família aí a gente manda matar o boi que é o boi que a gente está tratando cuidando para fazer um churrasco especial num dia especial agora como esse meu filho voltou ele merece boi ele mereceu uma chifrada do boi não, não pega o boi mata o boi e vamos fazer um churrasco especial para o meu filho vamos nos comer vamos nos regozijar porque esse meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a fazer uma festa começou uma festa ora o filho mais velho aí entra agora o mais velho que já tinha recebido dois terços da herança ele tinha recebido o dobro do que o irmão mais novo olha só esse cara não tinha recebido pouca coisa de um pai rico que deu para ele o dobro do que tinha dado para o irmão mais novo que não era pouco aí ele diz aqui o filho mais velho que estivera no campo quando voltava ao aproximar-se de casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo gente presta sua atenção numa coisa qual é o sentido de eu filho estou indo para a minha casa ouço barulho de festa qual é o sentido de eu chamar um servo para perguntar para ele o que está acontecendo a minha lógica seria deixa eu ir lá porque afinal é na minha casa a casa é minha eu posso entrar e saber o que está acontecendo não é isso? mas ele mandou chamar alguém para perguntar por quê? porque esse camarada era filho mas não se sentia filho ele era filho mas se sentia servo e aí ele diz aqui que ele chamou um criado e perguntou o que era aquilo e aí o criado informou veio o teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde e aí ele se indignou e não queria entrar de jeito nenhum não ia entrar nessa festa meu pai vai fazer uma festa com esse canalha escretino esse desgraçado que voltou não aceito aí o pai sai da festa procurando conciliá-lo meu filho deixa disso que bobagem mas o filho respondeu para o seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua isso aqui é a expressão nítida do legalismo que reclama porque não está desfrutando de tudo que pensa ou crê que deveria desfrutar porque obedeceu a lei há quantos anos que eu obedeço os dez mandamentos certinho e agora você nunca me deu nunca transgrediu uma ordem um dos mandamentos e você nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos caramba não deu um cabrito deu dois terços da herança e o cara está reclamando de um cabrito você nunca me deu sequer um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos vindo porém esse teu filho não foi esse meu irmão vindo porém esse teu filho aí que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o boizinho gordo que era para aquela festa especial quando eu casasse ou então quando você fizesse 50 anos de casado você vai e manda matar justamente o boizinho gordo então o pai ele respondeu meu filho você sempre está comigo tudo que é meu é seu olha só o que o pai o pai o pai o pai o pai tem que ter dito para ele você está reclamando do que rapaz você tem dois terços da herança não não o pai não se preocupou com os dois terços dele ele tudo o que eu tenho é seu não são só os dois terços da herança tudo o que eu tenho é teu você não tem que estar reclamando porque tudo o que eu tenho é teu você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu entretanto era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão não é esse teu filho esse meu filho esse teu irmão ele estava morto e reviveu estava perdido e foi achado é preciso entender gente quando você olha para essa parábola aqui e agora os comentários que eu fiz até aqui talvez você já tenha me ouvido fazer em outras oportunidades que eu tenha pregado sobre a parábola do filho pródigo ou quando outro pastor pregou aqui como foi o caso por exemplo do pastor Mark Hodges que vai estar com a gente aqui no Crescendo em Fé e que na última vez que ele esteve aqui pregou uma mensagem sobre o filho pródigo que eu estou até hoje aprendendo com aquela mensagem que ele pregou aqui e ele só que agora eu quero falar para você de um outro aspecto que talvez você nunca tenha percebido aqui é que existe eu preciso entender que existe uma enorme diferença entre o amor natural que é o amor humano o amor com o qual a gente é educado que a gente aprende pela convivência com os pais com os amigos com a família com a sociedade esse amor natural e o amor sobrenatural que é um amor divino que é o amor de Deus há uma diferença enorme gigantesca e incomparável entre um e outro o amor humano natural ele é condicional sempre ou seja o objetivo final da pessoa que oferece o seu amor esse amor natural é alcançar a sua própria felicidade essa não será uma manhã de muitos améns e glórias a Deus mas continue olhando para frente sorrindo dando glória a Deus aleluia não é com você que eu estou falando eu estou falando de uma hipótese aqui de pessoas a verdade é que esse amor o objetivo final do amor natural a gente oferece esse amor porque no final o que a gente quer é alcançar a nossa própria felicidade o amor divino ou sobrenatural é um amor incondicional incondicional o objetivo desse amor sobrenatural é se doar e se entregar pela felicidade do outro ou seja é um amor que é dado independente de a pessoa amada satisfazer as suas necessidades isso aqui para a mente racional não é plenamente compreensível não tente bancar o sabichão e olhar para isso aqui e dizer realmente estou nessa não estás a gente a gente a gente conhece a teoria na hora da prática é um pouco diferente o grande problema é que não existe ninguém naturalmente capacitado para amar dessa forma amar 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 dar 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 sem esperar nada em troca não existe nenhum ser humano naturalmente capacitado para isso essa que é a grande realidade ninguém em termos naturais o que nós queremos desesperadamente é sermos amados dessa forma de modo incondicional mas paradoxalmente nós somos incapazes de dar esse tipo de amor para os outros claro quem é que não quer ser amado de modo incondicional caramba faça o que eu faça eu continuarei sendo abençoado alimentado amado abraçado beijado elogiado faça o que eu faça quem é que não quer isso mas nenhum de nós está capacitado para oferecer isso para os outros naturalmente falando claro veja bem o seguinte nós somos capazes de nos doarmos com base em um amor que é real e verdadeiro eu não estou dizendo que o amor humano natural é um amor mentiroso ou falso mas eu estou dizendo para você que nós somos capazes de nos doar com base em um amor que é real que é verdadeiro apesar de ser um amor natural mas naturalmente falando nós não somos capazes de realmente amar de forma incondicional pastor eu conheço muitas pessoas que se doaram há pouco tempo há poucas semanas atrás Madre Teresa de Calcutá foi canonizada como santa santa Madre Teresa de Calcutá e foi passada uma reportagem em todos os jornais da televisão passaram reportagens sobre o fato de Madre Teresa ter sido canonizada falando sobre a sua abnegação aos pobres na Índia daquilo tudo que ela fez e tal só não mostrar no outro lado porque no final da sua vida pouca gente sabe disso no final da sua vida antes de morrer Madre Teresa deu uma declaração durante esses anos todos que eu tenho feito tudo o que fiz eu sempre senti no meu interior um grande vazio eu nunca percebi a presença de Deus eu desconheço o que é a presença de Deus quando você faz pelos outros como se fosse um amor incondicional você se desgasta você chega ao final de um tempo e você está encurvado cansado porque você se doou sem receber praticamente nada de volta e na verdade o nosso amor natural exige que a gente receba alguma coisa de volta mas como você se policiou você se posicionou para se vigiar e se forçar a dar sem nada receber no final de um tempo você está cansado desgastado e sente um vazio imenso no seu interior é diferente porque a Bíblia ela diz para mim que quando você ama o próximo com o amor que Deus te ama ao invés de ser desgastado você é fortalecido aqueles que esperam no Senhor tem as suas forças renovadas eles caminham e não se fatigam correm e não se cansam os jovens até cansam param mas aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águias isso fala de uma renovação como é que eu vou ser renovado me doando me dando é porque eu não estou me dando ou me doando na minha força no meu esforço para provar alguma coisa para o pastor para a igreja ou para Deus eu estou fazendo isso porque eu estou tão lotado desse amor incondicional que eu não tenho outra opção que não seja amar eu não tenho outro recurso que não seja amar agora a pergunta é por que por que que nós naturalmente falando não somos capazes de realmente amar de forma incondicional é porque nós precisamos não é que nós queiramos nós precisamos ser amados tanto quanto nós precisamos de ar e água ser amado é uma necessidade do ser humano entenda só uma coisa Deus não criou você para amar Deus te criou para ser amado eu já vi gente dizendo não o homem às vezes fica frustrado porque ele ele foi criado para amar e quando você se fecha e não ama e não serve o próximo em amor e tal então isso causa frustrações isso causa uma série de problemas porque o homem foi criado para amar o homem não foi criado para amar o homem foi criado para ser amado entenda o seguinte Deus só criou a nós por amor ele não criou a nós porque ele precisava de nós Deus não estava lá no céu e disse poxa estou tão sozinho aqui solitário carente ninguém me ama por que eu quero ser muito é de anjo não me ama ah já sei vou criar o homem e o homem vou criar o homem para me amar vou criar o ser humano para me amar então Deus criaria um robô ei senhor te amo Elohim El Shaddai grande Deus oh 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 aleluia Deus não te criou para amá-lo por isso a Bíblia nos diz João nos diz que ele nos amou primeiro e nós só o amamos porque ele nos amou primeiro ele criou o homem para o homem ser amado por ele e é isso que o homem não entende Deus o homem Deus é pintado para o homem com uma figura tão distorcida da realidade que Deus pensa que o homem inventou Deus e Deus quer que o homem o sirva Deus não está nem aí para o seu serviço Deus não está nem aí para que você o sirva Deus ele te criou para ele amar você para você ser amado antes de qualquer coisa para você ser amado antes de servir a Deus eu preciso ser amado antes de amar alguém eu preciso ser amado antes de amar a Deus eu preciso ser amado eu preciso entender que eu sou amado eu preciso de uma revelação que eu sou profundamente tremendamente incondicionalmente amado por ele quando você o ser humano não pode viver sem amor não dá não tem como você foi criado para ser amado o ser humano foi criado para ser amado então a gente acaba por buscar por causa disso por causa de ter sido criado para ser amado e não para amar é que o ser humano busca estar perto de pessoas que nos afirmem que nos encorajem que nos elogiem que nos apreciem enfim que nos amem naturalmente sem querer você acaba procurando estar ao lado de pessoas que te elogiem que te apreciem você não procura estar ao lado não eu quero estar ao lado dessa pessoa porque ela fala tão mal de mim ela me xinga ela me enche a paciência ela me ofende e é do lado dela que eu quero estar que eu gosto tanto de estar gosto tanto de ser ofendido eu gosto tanto de ouvir aquelas ofensas aqueles xingamentos não, não ninguém gosta você gosta de ouvir elogio e tal e é por isso que casais se separam porque casam-se baseados simplesmente somente em amor natural e não pode ser somente nisso tem que haver algo a mais porque no início minha florzinha de maracujá minha florzinha do campo você é uma coisa maravilhosa que comida o bife está queimado a farofa está parecendo mais areia da praia e está salgado mas a sua comida é um manjar dos deuses oh que maravilha depois que o amor natural se esgota oh jararaca do inferno que apareceu na minha vida oh quer me envenenar essa mulher só pode ser isso quer me envenenar quer me matar ela quer me ver hipertenso botou sato ela não acaba mais aí separa por quê? porque é óbvio que ela não vai ficar escutando essas ofensas durante um tempo todo chega um momento que ela diz olha deu pra ti acabou tchau um abraço vai embora e vice-versa porque a gente procura naturalmente estar do lado de pessoas que nos encorajem que nos elogiem que nos apreciem que enfim nos amem nós investimos o nosso amor essa que é a verdade nós investimos o nosso amor onde nós sabemos que vamos ter um bom retorno ou seja nós não amamos os outros ou o outro simplesmente por ele mesmo nós amamos aquela pessoa em parte pelo amor que estamos recebendo de volta desculpa você quer ver a realidade? vou dar um exemplo pra você pra você entender que isso aqui não é teoria e é verdade você passa por alguém dá um sorriso e dá bom dia a pessoa continua olhando pro horizonte passa por você como se você não existisse como é que você reage? começou a entender na prática como é que a coisa funciona você estava achando que era só teoria mas agora eu estou mostrando pra você na prática como é que isso funciona você passa pela pessoa ô bom dia que dia lindo e a pessoa te ignora no mínimo você olha sem educação no mínimo no mínimo é o mínimo que você faz o comentário o mínimo que você faz é esse por quê? porque você deu um sorriso e um bom dia porque você precisa de receber um sorriso e um bom dia você necessita daquilo naquela manhã então você ofereceu ai não recebi de volta mas pastor Jesus diz que aquilo que a gente quer que os homens nos façam a gente deve fazer a eles mas Jesus não disse que necessariamente eles vão fazer de volta aquilo que você fez a eles muitas vezes pode até não fazer não foi simplesmente disse faça o que você gostaria que fizessem a você e você então verá que os outros começaram a fazer a você aquilo que você está fazendo por eles não necessariamente mas às vezes não acontece assim não às vezes você faz o que você recebe de volta é ingratidão é uma bolacha na cara você quer ver outra você quer ir mais longe vamos mais longe você se esforça e se sacrifica para ajudar alguém e aquela pessoa se quer esboça um obrigado você gasta dinheiro tempo senta toda a pessoa aconselha dá comida na boca está do lado dela está doente então você vai lá compra roupa nova você dá remédio você compra do seu bolso você vai lá e gasta na farmácia esse antibiótico é caro mas eu vou comprar porque é para aquela pessoa você vai lá abençoa ela faz e acontece a pessoa está não enrascada na nada você paga a dívida dela pega os boletos paga tudo aí a pessoa de repente não te diz sequer um obrigado e ainda fala mal de você para os outros como é que você reage não fale nada continue olhando para frente sorrindo não é comigo você quer mais vamos lá longe uma mãe um pai criam um filho com todos os mesmos porque amor de pai é incondicional amor de pai e mãe é incondicional com todos os mesmos possíveis mas no final aquele filho os abandona os trai se torna um marginal como é que normalmente esses pais reagem como é que pode demos tudo para essa criança melhor escola melhor roupa queria tênis de marca a gente comprava queria camisa de marca a gente comprava queria moto a gente comprava queria carro a gente comprou e agora nos abandonou ingratidão mas é meu filho continua amando assim mesmo sei sei disso a verdade é que o ser humano em seu estado natural jamais consegue dar aos outros o tipo e a quantidade de amor pelo qual ele próprio anseia infelizmente essa que é a verdade no final das contas nós somos todos iguais tateando em busca de alguém que nos ame incondicionalmente o que nós necessitamos é de alguém que nos ame e não precise de nós para nada isso é que você já imaginou você ser amado por alguém que você pode aprontar o que você quiser fazer o que você quiser falar o que você quiser e essa pessoa continuará te abençoando te dando dinheiro roupa o que você precisar a casa cozinhando para você não vai é Amélia é Amélia você já imaginou na verdade o que nós necessitamos é de é de é de alguém que nos ame e não precise de nós para absolutamente nada que nos ame radicalmente e incondicionalmente que nos ame somente por nós mesmos independente da nossa beleza da nossa simpatia dos nossos dons dos nossos talentos da nossa personalidade da nossa capacidade financeira ou qualquer outro atributo a não ser o fato de existirmos se nós recebêssemos esse tipo de amor isso nos deixaria tão seguros do nosso próprio valor nos completaria de tal forma que aí sim nós seríamos capazes de dar aos outros um amor semelhante porque agora eu não me sinto mais uma pessoa insegura eu agora me sinto seguro porque eu sei que eu sou incondicionalmente amado se ninguém mais me amar não tem problema porque eu tenho alguém que me ama incondicionalmente eu não quero mais que alguém me ame eu não me preocupo mais com que ninguém me ama porque esse amor parcial é suprido por um amor incondicional pleno e total que eu recebo dessa outra pessoa que me ama incondicionalmente então o amor parcial não me faz falta porque eu já tenho um amor pleno e completo na verdade se eu for amado dessa forma eu consigo amar o próximo sem que eu precise de exigir retorno algum só que a pergunta é quem é que pode amar dessa forma sem exigir troca será que existe no planeta terra alguém capacitado para isso na verdade o que eu tenho para dizer para você é que só Jesus pode te amar desse jeito só Jesus nos ama dessa forma lembre-se da parábola do filho pródigo o que ele merecia quando ele voltou do pai naturalmente falando era uma surra era um sermão era uma bronca mas o pai não deu surra não deu bronca não falou o pai mandou trazer roupa nova anel sandália mandou matar o novilho cevado fez uma festa esse filho merecia alguma coisa daquilo que o pai deu a ele não merecia nada absolutamente nada só tem um que pode nos amar dessa forma plenamente totalmente 100% incondicional e é Jesus Deus o pai só ele nos ama assim é só nele que eu vou encontrar essa referência é só nele que eu vou encontrar esse tipo de amor veja só o seguinte o pai o filho o Espírito Santo tem uma relação de amor perfeita entre si por isso Deus nunca precisou de nós para nada porque o pai o filho o Espírito Santo embora sejam uma só pessoa o pai ama com perfeição e plenitude ao filho e ao Espírito Santo o filho ama com perfeição ao pai e ao Espírito Santo o Espírito Santo ama com perfeição ao filho e ao pai o resultado disso é que Deus é perfeito em si mesmo e ele ele se ama de modo perfeito por isso ele não precisava nem de você nem de mim nem de anjo nem de ninguém porque em si mesmo Deus é feliz e ele é feliz porque ele se ama e ele se ama não por egoísmo ou por olhar para o seu próprio amigo porque cada um elemento da trindade ama o outro de forma perfeita e plena e incondicional eles são absolutamente coerentes nesse amor mútuo que um nutre pelo outro e eles não precisavam de nós para nada então para que que Deus nos criou ele nos criou para nós sermos amados por esse amor perfeito quando eu entendo que Deus me ama dessa forma quando eu começo a ter revelação desse amor de Deus por mim agora eu posso amar a Deus de volta com o mesmo amor que ele me ama não mais com um esforço para tentar provar para Deus não, não eu preciso me envolver no grupo de evangelismo eu preciso me envolver no coral da igreja eu preciso me envolver em algum trabalho trabalho social para ajudar os pobres alguma coisa para provar a Deus que eu amo não, não, não eu preciso de uma revelação do quanto ele me ama para que então agora eu faça essas coisas não mais na minha força que vai trazer no final das contas tristeza desgaste cansaço mas se eu faço porque recebi uma revelação do quanto ele me ama quanto mais eu me envolvo quanto mais eu trabalho mais renovado eu sou mais fortalecido eu fico porque que há muita gente na igreja que chega a um ponto e diz não aguento mais estou envolvido com trabalho social é tanto problema é tanta gente é tanta necessidade é tanta dificuldade e eu não estou aguentando mais porque essa pessoa está fazendo isso na base do seu próprio esforço não é que o que ela esteja fazendo seja errado ou ruim mas o modo pelo qual ela está fazendo é o modo que vai desgastá-la que vai levá-la para a morte que vai levá-la para o estresse mas quando eu saio dessa dimensão e eu começo agora a buscar em primeiro lugar a revelação e o entendimento do quanto ele me ama gente eu quando estava preparando esse estudo eu estava orando e perguntei uma coisa para Deus foi uma revelação no meu coração a Bíblia não diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades já você já me ouviu falar aqui que dizer que um cristão tem algum tipo de maldição é uma heresia não já ouviu? mas por que que tem crentes que parecem que repetem um padrão de certas maldições que aconteceram na sua família mesmo ele aceitando a Jesus? eu quando olho para um negócio desse alguém diz para mim não é porque ele tem uma maldição hereditária eu não aceito isso porque se Jesus na cruz levou as nossas maldições levou e acabou ele se tornou maldição no nosso lugar mas por que que se manifesta da mesma forma que Jesus levou todas as enfermidades mas de repente tem gente que fica doente e é crente e eu não vou julgar aqui porque que a pessoa ficou ou deixou de ficar mas a verdade é que quando alguém tem um padrão desse de família que começa na minha família todo mundo infarta na minha família todo mundo chega a um ponto de falência na minha família todo mundo empobrece ninguém enriquece todo mundo chega a um ponto e perde tudo e está se repetindo na minha vida por que que isso está acontecendo? é simples é porque você ainda não entendeu quem você é em Cristo o que você possui o que você pode mas em especial você ainda não entendeu o quanto Deus te ama então como você imagina que Deus te ama mas por um lado ele é amor por outro ele é justiça tem alguma coisa que eu andei pisando na bola aí que fez com que Deus viesse e aí nas outras igrejas o pessoal fica procurando chifre na cabeça de cavalo chamou você pra frente pra ungir você com óleo vamos quebrar essa maldição pastor nenhum no mundo tem autoridade pra quebrar maldição nenhuma na vida de ninguém pastor pode orar por você ungir com óleo óleo com óleo queimado óleo 40 óleo de caminhão ungiu da cabeça você vai sair com duas maldições aqui você trouxe e o óleo todo lambuzado óleo queimado preto na sua cabeça na verdade o que a pessoa precisa pra quebrar esse padrão é entender reveladamente no seu espírito o quanto Deus a ama no momento porque olha só Jesus levou as suas enfermidades Jesus levou as suas maldições mas quando eu não tenho uma revelação disso mas o que eu aprendi é sabe como é Deus cura quando quer às vezes sim às vezes não então você abriu um janeiro e o diabo vem e diz assim ah você acha isso então toma toma essa enfermidade aí leva contigo Jesus já levou mas você permitiu dizendo não eu tenho que levar porque sabe como é Deus às vezes faz às vezes não faz a gente julga Deus pela metade ele não nos ama plenamente 100% ele nos ama 50% porque afinal de contas a gente carneou se pode falhar e quando a gente falha ele vem com uma marreta não, não, não o pai amou esse filho incondicionalmente esse filho merecia paulada chicotada castigo sermão o pai deu pra ele roupa nova deu pra ele sandália deu pra ele anel e mandou fazer uma festa matou um novilho cevado não deu a ele o que ele merecia deu a ele favor e na verdade o que a gente precisa é entender que o pai o filho e o Espírito Santo tem uma relação de amor perfeito entre si Deus sempre teve todo amor toda a realização toda a felicidade que poderia desejar dentro de si mesmo por isso ele pode nos amar de forma perfeita e incondicional a pergunta que começa a surgir é por que então Deus nos criou e mesmo quando andávamos segundo o curso desse mundo é o que diz Efésios capítulo 2 que nós andávamos no curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar ou seja o diabo segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência fazendo o que era da inclinação da nossa carne o que dava na telha quando nós éramos por natureza filhos da ira ele nos redimiu por um altíssimo preço ainda que não precisasse de nós por que? por que que Deus quando nós éramos não é quando nós estávamos afastados de Deus é quando nós éramos inimigos você já imaginou isso? um inimigo visceral e o sujeito do lado de cá morrer pelo inimigo por que que Deus vem e faz uma coisa dessa por nós? morrer por nós nos redimindo pagando um preço altíssimo não porque fazendo isso ele receberia algo em troca não há garantia nenhuma de que você e eu um dia nos converteríamos e diríamos Jesus tu és o senhor dos senhores não houver garantia nenhuma disso você tem uma coisa chamada livre-arbítrio e você podia como passou anos da sua vida dizendo não, não estou nem aí não é assim não, sou religioso eu vou à igreja ou vou à missa ou vou ao centro e eu faço lá tomo passe e recebo oração e faço oração e jogo água benta e sei lá mais o que e olho ungido e tal e você vai cumprindo e achando que está mas na verdade o que faltava era entender o quanto Deus te ama de uma forma incondicional porque ele nunca precisou de nós mas fez o que fez por nós por quê? só porque ele nos amou incondicionalmente ele só fez o que fez por nós porque ele nos amou incondicionalmente profundamente tremendamente ele não fez isso porque ele olhou para você e achou você uma pessoa interessante, bonita simpática que serviria muito bem ao reino dele porque afinal de contas você tem talentos que me interessam diz o Senhor não, não, não ele não fez isso por nada a não ser pelo fato de te amar profundamente tremendamente incondicionalmente só por isso só por isso quando você recebe e começa a experimentar desse amor incondicional o caráter enganador e manipulador do seu próprio amor natural começa a se esvaziar e ser substituído pelo amor dele por mais tempo de igreja que você tenha e por mais cheio do amor que você seja hoje e não é por outra razão que a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente na palavra quando você vai meditando na palavra você vai fazendo essa substituição vai saindo o amor natural carnal e vai entrando o amor dele esse é um processo que não cessa nunca porque é uma luta entre a carne e o espírito o seu espírito quer amar com o amor que Deus te ama mas a sua carne quer amar para receber recompensas e há essa luta constante mas quando você renova sua mente na palavra escuta a palavra da graça e da fé se enche dessa palavra esse amor natural que tem um caráter manipulador muitas vezes que tem um caráter enganador porque ilude a nós mesmos muitas vezes ele vai saindo a gente vai sendo esvaziado desse amor e sendo cheio por uma nova qualidade de amor que é o amor dele aí eu chego na igreja e eu não preciso mais fazer força para provar a Deus o quanto eu amo naturalmente naturalmente quando eu ouço os louvores quando eu percebo a presença de Deus naturalmente isso me leva a um estado de gratidão absoluta a Deus porque ele me ama tremendamente incondicionalmente ainda que eu chegue à igreja hoje sabendo que ontem eu pisei feio na bola porque Deus não espera que eu entre na sua presença para fazer uma cena Deus espera que eu viva e ande na sua presença em metanoia mudança de mente é isso que Deus espera de nós ser esvaziado do seu amor natural por isso o apóstolo Paulo pôde dizer já não sou eu quem vive mas é Cristo que vive em mim o que significa isso? eu estou me esvaziando do meu amor natural para ser cheio do amor sobrenatural dele Agape gente quando eu lia quando eu era novo na fé eu lia 1 Coríntios 13 eu dizia isso aqui é uma utopia lógico que eu nunca disse isso para ninguém porque eu não queria ser tido como alguém pouco espiritual mas eu lia 1 Coríntios 13 o amor é paciente é benigno tudo suporta tudo crê tudo espera eu olhava para aqui e falava assim meu Deus do céu quando é que eu vou chegar nisso aqui estou longe demais disso aqui aí passaram-se os anos eu fiquei mais experiente mais cascudo voltei para 1 Coríntios 13 olhei e falei assim Jesus do céu já estou entendendo tantas outras coisas mas isso aqui ainda não dá passaram-se os anos ontem eu abri 1 Coríntios 13 olhei e falei assim agora sim que realmente não entendo não dá porque 1 Coríntios 13 não está falando de um amor natural o amor que você tem naturalmente que aprendeu com papai mamãe com professora com tia com isso e aquilo na rua sei lá com quem tudo suporta não, não o amor natural não suporta tudo suporta até um certo limite o amor natural vai até um certo ponto dali para frente não vai mais o amor sobrenatural ágape tudo suporta tudo espera tudo crê esse amor sobrenatural o amor natural acaba tem dia que acaba tem hora que acaba se não acabasse não tinha divórcio todo casamento prometido está contigo está na saúde na doença no que vier pode estar chovendo o gato, o cachorro o ácido sulfúrico nós estamos juntos tem problema não, mas aí de repente o amor acabou porque o amor natural acaba o sobrenatural jamais acaba o que a gente precisa é de muito mais do que uma dose de amor sobrenatural a gente precisa de uma revelação do amor sobrenatural que já existe em nós que já está aí em você que não é algo que você vai receber quando você agora entender porque você não vai entender nunca revelação é algo que não se explica é algo que a gente tenta explicar porque que as vezes eu prego durante duas horas e meia porque eu estou tentando explicar o que Deus revelou no meu espírito como eu não consigo eu termino já quando a minha mulher já está olhando falando assim mas eu ainda estava com o coração lotado ainda para passar um montão de coisas por quê? porque revelação é difícil de explicar então a gente precisa de uma revelação e não simplesmente de um entendimento eu estudei 1 Coríntios 13 já fui no grego no hebraico no aramaico no fenício no japonês no chinês já estou entendendo tudo não é simplesmente isso você precisa de uma revelação do seu amor incondicional como Deus te ama você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso como Deus me ama aleluia como Deus me ama levante as suas duas mãos vamos ficar de pé como Deus me ama diga isso como Deus me ama eu não vou fazer isso aqui hoje porque não dá não vai dar tempo mas eu quero já preparar você para um tipo novo de experiência sabe foi outra coisa que Deus falou no meu coração quando eu estava estudando sobre essa série aqui você já foi a algumas igrejas e você já deve ter visto igrejas que chamam as pessoas à frente o pastor impõe as mãos e a pessoa pumba como dizem cai no poder não é isso? preste a sua atenção numa coisa obviamente quando o natural e o sobrenatural se chocam alguém aí nessa história tem que perder como o sobrenatural é mais forte do lado de cá a gente despenca mas se você assistir uma luta qualquer de boxe de MMA quem é que cai? quem é que toma o nocaute? é o mais fraco por que que pessoas caem no poder? porque elas nas verdades são imaturas e fracas mas engraçado que a Bíblia fala por exemplo que quando João viu Jesus o Cristo glorificado que ele caiu e é uma das justificativas que muitos pastores dizem e usam para justificar que pessoas caem no poder não é isso? porque João quando viu Jesus caiu mas imediatamente Jesus a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão dizendo para João levanta-te sou eu João e lá no antigo testamento Isaías diz o seguinte ele não diz caia e perceba o poder de Deus porque eu não estou nem aí para o que acontece quando você cai eu quero saber o que acontece quando você fica de pé porque se você cai quando levanta continua a mesma porcaria que era antes não adiantou você não caiu não foi no poder você caiu foi na vontade da carne porque eu já vi muita gente cair já vi outros serem caídos porque o pastor às vezes bota um pé atrás e pum dá um golpe e a pessoa cai outros porque ficam sem graça caiu um caiu dois caiu três cheguei eu se eu não cair então eu não posso é ficar com fama de pouco espiritual né não posso é ficar com fama de pouco espiritual mas a Bíblia diz também lá em Isaías o seguinte levanta-te e brilha não diz caia e fique prostrado diz levanta pelo contrário a Bíblia diz aquele que cair não ficará prostrado porque é o Senhor o seguro pela mão e Deus e Deus quando Deus começou a me mostrar essas coisas ele me deu uma revelação sabe o que a igreja precisa não é de pessoas que impõem as mãos para que as pessoas caiam é trazer pessoas à frente que se ajoelhem imponham as mãos e elas se levantem na glória na força e no poder de Deus quando você chega e se ajoelha você está dizendo Senhor eu preciso de Ti o ato de ajoelhar significa eu me rendo a Ti e eu preciso de Ti e quando o Senhor te fortalece a gente vai ter essa experiência aqui talvez tenha que ser numa quinta-feira porque não dá se eu chamar você aqui à frente não cabe mas você precisa de ter essa experiência de perceber Deus te levantando pelo poder dele pela força dele pelo amor dele o amor incondicional que ele tem para você porque ele quer te ver de pé ele quer te ver vitorioso ele quer te ver vencendo cada vez mais porque ele te ama incondicionalmente aleluia Obrigado.